Olha o tamanho e a altura que eu fui. Oi, Rafinha! Oi, cadê você? Onde você tá? Tô em cima de uma nuvem de pedra. Tô em cima de uma nuvem de pedra? Sim. Desça lá embaixo, Rafinha. Eu vou cair. Eu vou cair. Ah, cadê esse Rafinha? Eu tô em cima de um personagem. Cadê você? Dudu tá ceguinho mesmo. Eu acabei de chegar e já achei o Rafa. Onde? Não acredito. Pra onde você foi, Rafa? Foi de um lugar. Ah, não. Volta aqui onde você tava. Ele tá aqui no lobby, Dudu. Onde é que é no lobby? Ele tava aqui no lobby. Em cima do ninja que fica no meio. Mas, pai, é que assim, eu já procurei ele. Dudu Betero, onde é que você tá? Por favor, me diga como você quer. Na hora que o Dudu apareceu, você me chama, tá? Tá bom, Rafa. Rafa. O quê? O Dudu apareceu. Cadê ele? Porque se ele não aparecer, eu vou dar chinelada nele. Faz favor, Eduardo. Agora, rapaz. Eu tô aparecendo? Agora. Cadê você, pai? Eu tô aparecendo. Dois. Tamo aqui no lobby. Você tem que aparecer aqui. Dois e meio. Não. Cadê você? 2,75. Não. Cadê você? 2,90. Não, 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 não. Eu entendo. Dois vírgula noventa e nove. Dudu. Qual o link que você mandou pra gente entrar no jogo, filho? Peraí. Você mandou o link errado, bênção da minha vida. Agora as partes se encaixam. Agora tudo faz sentido, né? Peraí, que eu vou entrar no servidor de vocês aqui. Eu e o Rafa que nem bobo aqui no lobby e o Dudu tá em outro server. Eu tava no lobby procurando. Ué, cadê vocês? Meu Deus do céu, mano. Aê, agora sim. Olha, tamo aqui no lobby, Dudu. Tá vendo a gente? Aê, peraí, já volto. Onde você vai? Dudu. Oi. Onde você foi? Olha pra trás. Eu tô vendo uma espada andando. Oi, espada. Tudo bem? É o Rafa esse daí. Ai, Rafa, para. Você derreou o Rafa. Esse era o Rafa. Rafa, tira a espada da mão, daí você fica invisível. Olha aqui, pai, eu tô com uma espada na mão. Dá pra vocês parar com folia e vamos gravar o vídeo, por favor? Bora. Ó, finge assim. Eu não tô aqui, só tem uma espada aqui, beleza? Tá bom. A espada vai iniciar o vídeo, vai. Oi, espada. Oi, espada, tudo bem? Só fica a minha balança aqui, espada. Juntou, pai. Cadê ele? Que pai? Cadê ele? Que pai, mano? Tá doido? E aí, eu sou cheiroso. Tudo bem com vocês? Cadê? Achei. Aqui é a espada. É uma espada aqui. E com o Rafa. Ô, pai, você não me acha? Cadê o Rafa? Rafa? Alguém viu o Bacon Hair por aí? Bacon Hair do papai? Cadê você, meu amor? Achei. Onde? Onde? Pode parar que eu até achei. Achei. Lá, ficou invisível a impressão. Os efeitos dele fica. É, ele fica invisível, só que o efeitinho continua, né? Aham. O efeitinho denuncia você, Rafa. Ô, pai, você não me acha. Ô, ô, ô. A gata que fez o mundo. Ô, 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 ô. Dudu, bora conseguir mais um pet especial do Ômega aqui nesse vídeo pra mostrar pra galera? Ô, pai, e se eu te falar que eu tô do lado do Rafa? Ô, 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 ô. Bom, Rafa, mas eu tô do lado do Rafa. Sabe o que que eu digo? Ô, 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 ô. Rafa, olha aqui, hein? Bu! Ué, cadê ele? Ô, 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 ô. Tá, parei. Cadê ele, pai? Sumiu. Achei o Rafa, ele tá no segundo portal vendendo. Ah, Rafael, eu achei você. Eu vou ir com o franquete, tá, papo? Beleza, eu quero ver você conseguir... Rafael, peido reiro da galáxia, pra que me matar? Mas, enfim, eu não tô querendo dizer que eu quero ver você conseguir um Rafael, peido reiro da galáxia. Eu quero ver você conseguir mais 15 ômega, pra você ficar full pet ômega especial. Mas, pai, você sabia de uma coisa? Uma coisa. Não era o Rafa que te bateu. Foi aí! Foi você, seu peido reiro da galáxia, e o Rafa que ganhou... Nossa. O que que você tava fazendo lá comigo e não tava aqui comprando pet e bênção? Eu tô comprando pet. E que esses fios de hoje em dia, gente, olha, brincadeira, hein? Dudu, e aí, cara, que horas que você vai vir aqui abrir ovo, meu? Eu tô abrindo! Tá nada, não tem ninguém aqui. Tô... Não tá... Ô, pai, você sabia que esse cristal laranja mata? Mata? Sério? Aham, chega perto dele, pra você ver. Ô, louco, ele me jogou pra longe! Viu? Que estranho! Não. Pera aí, por que que ele faz isso? Que doideira, gente! Eu não sei! Rafa, tenta encostar nele também! Cuidado com esse cristal, Rafa, ele mata! Esse daqui, ó, Rafa! Eu vou matar ele agora, ele vai... Vou quebrar esse cristal, ele vai ver só. Ele te matou de novo! Ai! Pera aí, como que você falou que ele me matou de novo antes de eu morrer? Porque você chegou de perto dele! Você falou antes de eu morrer, Eduardo e Gabriel! Mas é que ele tava muito perto de você, entendeu? Eu já falei antes de eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu morrer... Entendeu? Ô, pai, você me mata um... Eu tô lá na Astral Island! É aqui, Rafa, esse cristal aqui, ó, tenta matar o cristal pra você ver, Rafa. Viu, Rafa? Não dá pra matar! Que estranho, né? Você não tá bem, entendeu? Ô, pai, chega perto desse cristal pra você ver. Não quero chegar perto dele. Compre esses ovos logo pra gente fazer logo mais Shime. É o cristal! Para, Dudu! Pode mexer! Tá bom, Dudu, vai parar, amor. Dudu tá brincando, Rafa, calma. E aí, Dudu, já conseguiu pegar quantos ômega? Zero! Zero? Ah, não, 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 não. Parou. Vamos ficar pegando o pet até a gente conseguir pelo menos cinco ômega. Tá brincando. Dois mil anos depois. Gente, nós passamos um tempão abrindo ovo nisso daqui. O Dudu passou um tempão abrindo ovo, né, filho? Aham! Ai, que susto! E olha isso, gente! O Games Weapon tá só 15 minutinhos atrás da gente. Nós precisamos ser muito rápidos, filho. Vamos lá pro ovo. O Dudu precisa comprar mais ovo pra pegar o último ômega. Ele já pegou 14. Só falta um pra ele ficar full ômega encantado, gente. Tá. Mas tem que ser muito rápido, Dudu. A galera toda precisa fazer a dancinha do ômega pra ajudar o Dudu a conseguir. Eu já vou fazer a minha dancinha aqui, porque eu vou fazer a minha parte, né, Dudu? Aham. Deixa eu preparar a dancinha do ômega aqui. A dancinha do ômega vai ser essa, Dudu. A dancinha, a dancinha, a dancinha do ômega, a dancinha, a dancinha, a dancinha do ômega. A dancinha, a dancinha, a dancinha do ômega. Vamos lá, gente. Vocês que estão em casa estão esperando o quê pra fazer a dancinha do ômega? O menino vai passar a gente no ranking mundial. O Dudu precisa voltar pro topo daquele morro, gente. Vamos lá, Dudu. A dancinha, a dancinha do ômega. Cadê? Deixa eu te contar também. Como é que é? A dancinha, a dancinha, a dancinha do ômega. Filho, você tem que dar rebirt ainda, né, depois? Consegui! Conseguiu? Consegui! Obrigado, galera. Todo mundo que fez a dancinha do ômega. Bora, filho. Vamos dar rebirt. Primeiro ele dá rebirt? E começar a agilizar pra comprar as novas espadas. É, vamos dar rebirt. Faz o que tem que ser feito. Qual que é a tua próxima classe? Master Sensei. Master Sensei, boa. Vai, comprei. Vai, comprei, comprei, comprei. Boa, senhor Master Sensei. Filho, coloca os pets já. Beleza, daí já dá mais, né? O Dudu acabou ficando com quatro pets equipados, porque ele usou os pets dele pra fazer encartamento. Já fiz um, pai. Boa, só falta dois. Vizantro e outro. Aê, full do melhor pet agora, né? Do game inteiro, galera. Eu não vi ainda como que é o último lá do ovo da última ilha, mas você falou que é mais barato do que esse, então não deve ser mais forte. É, então não deve ser mais forte. Eles não iam fazer um negócio mais barato que seja mais forte, né, gente? É, é verdade. Você tem razão. Vamos fazer assim. Depois a gente... Quando eu chegar lá na minha série do Nubel Pro, eu vejo. Aê, olha que lindo que o Dudu ficou, gente. Vai farmar, rapaz, bora! Estamos perdendo tempo, Dudu! Vai filho, enquanto você farma, eu tô aqui de olho no ranking. 11 minutos, Dudu! 11! 11 minutos, Dudu! Ah, não, 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 não. Não acredito que ele vai conseguir. Ele não irá conseguir. Dudu, nós temos 10 minutos pra ficar com a última espada do jogo, filho. 10! 10 minutinhos pra desbloquear todas as ilhas e pegar a última espada do jogo. Você sabe que isso é impossível, né? Missão impossível. Não podemos gravar mais com a conta original do Dudu, porque a gente precisa ficar no topo do morro o tempo todo. Ah, na moral, cara, ele vai... Não tem, ele vai ter que passar. Só que em algum momento ele vai ter que parar pra gravar também, gente. Não é só a gente que grava, ele também grava, ele também é youtuber. Tá, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui, não sei o que assistiu o vídeo até o final. Que isso, mano? Valeu, gente, fica com Deus, galera. Cai tudo de novo! Fica com Deus. Eu não tô falando de roubo pro Dudu, eu tô falando de rude e fica com Deus, tchau. É isso.